Salve família, tudo bem com vocês? Meu nome é Dina Corrêa e tô começando mais um vídeo aqui num diário e uma mochila no canal Diz Mamô. Pessoal, seguinte, viemos conhecer a cidade de Itu, a cidade tão conhecida, com aquele charme de interior, só que com um pouquinho já de uma coisa mais turística. Hoje a gente veio dar uma olhada nela, de primeira mão vamos dar uma visitada no centro da cidade. Eles chamam aqui de cidade matriz, a matriz da cidade, onde daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o farol gigantesco, o orelhão grande, como funciona a cidade, valores que você acaba gastando aqui e tudo mais. Porém, antes disso, eu vou falar um pouco como foi pra chegar pra cá. Tô um pouco gripado, desculpa aí, mas não é por esse motivo que eu vou deixar de fazer o vídeo. Vindo pra cá, a gente gastou, foram dois pedágios, né? Primeiro pedágio foi 4 e? 10. 4 e 10. E o segundo pedágio de 8 e? 20. Isso aí, meu, eu gosto de pessoas assim, exatas, que manja do bagulho. E a gente gastou isso daí de pedágio. Fora isso, só aquela gasosa no carro. Caso vocês não tenham carro, pode optar pelo... Pelo... Ônibus. Ônibus, né? Vou deixar as informações aí, vocês também podem ver no blog. No umdiariamamochila.blogspot.com.br Então agora eu vou mostrar um pouco do centro da cidade pra vocês. Espero que vocês gostem, de verdade. Itú é considerada uma cidade bem pequena. Porém, tem uma quantidade de coisas legais aqui pra você visitar. Então assim, viemos aqui visitar, tiramos as nossas fotos pra falar assim, realmente e definitivamente, Viemos para Itú. E olha, uma das coisas que a gente vai ver. Uma coisa que vocês tem que saber, que se vocês vierem pra Itú, é uma... Assim, sendo bem sincero, são poucas coisas e poucos lugares que vocês vão conseguir visitar. Mas tem pontos turísticos que afinal é legal pra você tirar uma foto, pra você, né, enfeitar, pra você falar que realmente veio e... Pra ficar aquilo marcado, mas não é um lugar que você vai ter diversas coisas pra fazer. Mas de qualquer forma, vamos marcar então com a minha primeira foto. E olha, se quiser pra confirmar, viemos. E ah, peraí. Preço extremamente exclusivo, exclusivo. Você vai vir aqui, provavelmente vai ter lá na rodoviária Tietê. Você vai pegar um ônibus e, cara, vai ser... É assim, geralmente o preço é bem barato. Vou colocar o preço lá no blog e também aí na descrição. Vocês vão ter todo esse acesso. Todo esse acesso. Mas eu acho que vai ser demais. Sendo bem sincero, mano, é um lugar legal. Agora a gente vai ver as lojas, porque pelo que eu entendi aqui, são três lojas que tem aqui pra você conhecer um pouco. Vamos dar uma olhadinha o que tem de legal pra gente ver. Já, o que é isso? Vem, vem. O que é isso? Não pode. Nossa. Não posso. Amor. Amor. Marcelo, só pra avisar, depois fala que eu não sou seu amigo, que eu não lembro de você nas minhas viagens. Tô levando pra você de presente um chinelo aqui, um chinelo top pra você. Se liga. E tem um sapato também, ó. Se liga. É tudo, é tudo, é tudo. Tô levando pra você. Finalmente achei um sapato que cabe no seu pé, cara. Demorou demais. Ai, demorou demais. Eu tô gravando? É. Tila. Hoje eu vou mostrar um pouco aqui também da Praça dos Exageros. Praça dos Exageros. Ih, já. Yes. Praça dos Exageros. Que difícil. Aqui é uma praça que mais ou menos você consegue conhecer diversas coisas que estão grandes aqui em Itu. Então, pela cidade já ter esse nome, já ter essa característica das coisas serem realmente gigantes, a gente vai dar uma bisoiada então no que que tem. E é claro que eu vou deixar o endereço também, porque ela não fica muito próxima das outras cidades. E é claro que eu vou deixar o endereço. pra você conhecer aqui em Itu, é no Bar do Faria. Ó, vou até aqui ó, se ligou. Eu cheguei com um amigo meu que eu conheço aqui em Itu, aí ele falou pra minha cientina, eu falei pra ele, ó, eu quero conhecer uma cachaça, quer tomar uma cachaça. Aí ele falou assim, beleza, eu vou te levar no Bar do Faria. Então, se você quer beber alguma coisa, beber, você curte esse tipo de coisa, cachaça, uma bebida mais, né, desse naipe, recomei do Bar do Faria. Oi. Não sei se vocês conhecem, eu sou seleta, né, seleta. Demais, demais. Então, recomendo demais. Fica próximo de uma das, uma das pracinhas.